Olá, meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, no vídeo de hoje eu trago a resenha de um perfume muito versátil e que tem um excelente custo-benefício. Perfume que pode ser usado de dia, de noite, para trabalhar, para sair, para encontros, uma fragrância que agrada a maioria dos olfatos. Eu estou falando do Unite Dreams I'm High da casa Benetton. Esse perfume é um amadeirado aromático, foi lançado no ano de 2015, começando aqui pela caixa, tem o nome da casa, nessa parte aqui, aqui tem o nome do perfume, aqui atrás tem o nome do perfume, a tradução literal do nome do perfume, I'm High, Miri Alto, busque os seus objetivos, siga em frente, alguma coisa assim do tipo, tá? Em alguns idiomas. Aqui embaixo, outras informações do perfume, tem também o Bet Code. Uma caixa assim bacana, bem simples, minimalista, mas característica dos perfumes da casa Benetton. Mostrar para vocês o frasco, mas antes da apresentação do frasco, mostrar dois detalhes muito importantes em tempo aí de tanta pirataria. Um deles, eu guardei aqui o celofane, tá? É o selinho da Adpec. É um holograma que garante aí a procedência, a originalidade do perfume. E aqui, talvez não seja possível ver, tendo em vista que tá em transparente, mas aqui a gente tem uma etiqueta, essa é a etiqueta da Anvisa, com outras informações. Então, vale muito a pena você ficar ligado nesses detalhes, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Esse daqui é o frasco, ó. O frasco é bem bonito, tem essa tampa aqui prateada, vou até tirar a tampa, mostrar aqui em detalhes o símbolo, né, da Benetton. A tampa é bem bacana e ela relativamente segura, dá pra segurar com tranquilidade o perfume pela tampa. O frasco todo transparente, padrão aí dos frascos da casa Benetton. O nome do perfume é aqui, I'm High, tá? Gente, eu recebi esse e outros perfumes lá da Guiauniche no começo de fevereiro de 2019. Inclusive, eu gravei um unboxing e primeiras impressões, eu vou deixar um iCard aqui, pra que depois vocês possam conferir aquele vídeo onde eu apresentei aí, se eu não me engano, em seis perfumes que eu recebi da Guiauniche, uma loja aí que eu tô sempre recomendando, uma loja que trabalha com produtos originais, com procedência, nota fiscal e que sempre nos oferece aí uma ótima experiência de compra. Mostrar aqui o borrifador pra vocês. O borrifador é muito bom, distribui aí uma boa quantidade do perfume na pele. Bom, gente, no topo, esse perfume tem toranja, laranja amarga, limão verdadeiro ou siciliano. No coração, ele tem hortelã, gerânio, sálvia e também a nota de noz moscada. E como notas de fundo nessa pirâmide olfativa, ele tem patchouli ou oriza, vetiver, musgo e amba. Eu destacaria nesse perfume, entre todas essas notas da pirâmide olfativa, três, quatro notas me chamam muita atenção nesse perfume. É a nota de limão siciliano, a nota de toranja, o vetiver e também a sálvia. São notas assim que me chamam mais atenção, elas acabam ficando no meu nariz, mais proeminente e dão assim o toque, a toada do perfume durante toda a sua evolução. Bom, gente, esse é um perfume fresco, agradável e muito elogiado na minha pele. Por falar aí muito, vocês podem ver aqui no frasco, tendo em vista aí a minha quantidade de perfumes na coleção, eu usei uma quantidade significativa desse perfume. Como vocês sabem, eu sempre falo aqui no Rio de Janeiro, tem até um quadro ali atrás. Eu moro no Rio de Janeiro, estamos no verão, mas aqui é verão praticamente o ano inteiro. Gente, esse daqui é um perfume que me acompanha bastante em dias quentes, em noites quentes, pra trabalhar, pra tá saindo no dia a dia. Vale muito a pena vocês conhecerem o Ninet Dreams I'm High. Tá? Vou falar um pouco dessa abertura, vou borrifar novamente aqui na pele. Gente, esse perfume, ele abre refrescante, com um toque aí levemente amargo, por conta de repente da nota de laranja amarga. E aí após alguns minutos, inclusive antes de começar a gravação desse vídeo, eu já apliquei o perfume no dorso dessa minha outra mão, pra que eu pudesse dar mais detalhes sobre essa evolução do perfume. Eu apliquei aqui no dorso da mão, assim como no antebraço. E eu vou poder falar um pouco melhor da fragrância. Bom, após alguns poucos minutos, o perfume, ele já ganha vibes herbais, tá? Principalmente por conta de duas notas. A nota de hortelã e também a nota de sálvia. Eu também percebo nessa evolução um leve toque floral do gerânio, um toquezinho floral. Assim, não torna esse perfume doce, extremamente feminino. É um perfume que tem um toque apenas floral, bem interessante. E essas notas combinadas acabam meio que tornando esse perfume refrescante, mentolado. E assim, gente, guardada as devidas proporções, né? Apesar desse perfume, ele não ter uma base incensada, não na evolução do perfume e também não descritas na pirâmide olfativa. Gente, esse perfume, eu posso dizer, inclusive, das vezes que eu comecei a usar esse perfume, ele tem momentos desse perfume na minha pele que eles me lembram o meu querido, um dos perfumes prediletos da minha coleção. Já sequei vários frascos, tem outros ali também na prateleira. Eu tô falando do meu querido Bleu de Chanel, a versão Eau de Toilet. Então, assim, esse perfume, ele tem vibes que me remetem ao Bleu de Chanel. Só que esse perfume, ele não é um contratipo, ele não é um perfume que tenta imitar o Bleu de Chanel. Ele tem essas vibes que me remetem, sim, ao Bleu de Chanel, a versão Eau de Toilet, mas ele não é uma cópia fiel. Ele tem a inspiração, mas ele acaba tendo também uma vida própria, digamos assim. Ele não é igual ao Bleu de Chanel do início ao fim, desde a aplicação do perfume até a sua secagem, até o final da vida do perfume na pele. Lá pro final da fixação, ele já vai ficando, logicamente, mais rente à pele. Mas, assim, alguns minutos depois dessa aplicação e durante um tempo da secagem, ele me remete, lógico, que conforme eu acabei de falar, guardadas devido às proporções, ele me remete ao Bleu de Chanel. Talvez tenha sido também por isso, não só pelo custo-benefício, não somente pela sua versatilidade, mas eu confesso que o fato dele me lembrar ao Bleu de Chanel, que é um perfume super caro, um perfume que eu gosto demais, ele também tá tendo um lugar de destaque na minha coleção, um perfume que eu tenho gostado bastante de usar. Bom, com essa chegada das notas de fundo, ele já tem uma pegada amadeirada bem interessante e isso contribui, inclusive, pra melhorar o desempenho desse perfume na pele. Conforme eu falei pra vocês, vou até aplicar ele novamente, tendo em vista que ao final da gravação desse vídeo, eu vou tá saindo, então, assim, quero tá bem cheiroso, quero poder tá saindo com uma fragrância legal e, gente, esse perfume é delicioso, agrada aí a maioria dos olfatos. Falei lá no comecinho do vídeo, já na apresentação do perfume. É um perfume muito versátil, bom pra trabalhar, bom pro dia-a-dia, que é um perfume pra academia, pra não incomodar o olfato alheio. Também é bacana pra praticar esporte, de repente, você que faz faculdade, seja de dia, seja de noite, perfume que combina aí com qualquer roupa, com qualquer temperatura, tá? Ele tem, conforme eu falei também, um ótimo custo-benefício. Em relação à projeção, fixação, o desempenho desse perfume na minha pele, projeta a distância, mais ou menos assim, de quase um braço, algo em torno de uma hora, uma hora e meia, uma boa, tá? Uma boa projeção. Ele fixa na minha pele entre seis e oito horas. Isso depende muito da quantidade de borrifadas que eu dou nesse perfume e também depende muito da temperatura, né? No Rio de Janeiro, cada vez mais quente, cada vez mais calor, mas esse daqui, com seis a oito horas, tem aí um bom desempenho, tá? Uma boa fixação. E você pode levar na bolsa, colocar na gaveta do trabalho, levar na mochila da academia, pra que, de repente, havendo necessidade, você possa reaplicar. Esse é um perfume gostoso, que chama atenção, mas ele acaba não sendo invasivo. Pelo contrário, é um perfume que agrada a maioria dos olfatos. Bom, gente, essa foi a minha resenha do United Dreams, I'm High, da casa Benetton. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode deixar aqui nos comentários do canal e também lá na postagem que eu vou fazer no meu Instagram, arroba André Nogueira. Por hoje é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.